Revealho Se eu não tomar cuidado pode ser perigoso Revealho Levioso Accio Revealho 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 Levioso Incendio Lomus Revelio Lomus 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 Revele-o! 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 Accio! Incendio! Revele-o! 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 Reveglio Levioso Incendio Accio Incendio Levioso Accio Reveglio 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 Tchau, tchau. Reveio! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Reveglio. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Essas provas de Madeline não vão me abalar. Tchau, tchau. 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 Não liguem pra mim, corujas. Eu só vim ajudar um amigo. Cadê as estátuas? Leviança! Eu reconheço que ele puxa a cabeça. O Feitiço Convocatório, vou continuar procurando. Revele-o! Takio! Ah, vazio. Isso vai servir. Revele-o! Ah, nenhuma estátua aqui. Boleiros vazios. No tamanho ideal para corvos. Ou, quem sabe, estátuas de corvos. Revele-o! Takio! Eu fico com isso, obrigado. Revele-o! Aves não tem medo de altura. Talvez eu deva procurar mais pra cima. Takio! Vou continuar procurando. Leviança! Takio! Revele-o! Revele-o! Takio! Revele-o! Um mapa? Parece que não tem a ver com as páginas desaparecidas. Mas eu vou ficar com ele. Takio! Vazio. Nenhuma estátua aqui. Mas que ótima surpresa. Vou continuar procurando. Vazio. Revele-o! O que é isso? O que é isso? Será mesmo? Alguém solucionou meu quebra-cabeça depois de tantos anos. Meus parabéns. Boas notícias. Se tem alguma coisa a esconder, este aqui é o lugar perfeito. Richard Jackdall. A seu dispor. O Richard Jackdall? O Sr. Olivaras tinha razão. Ele que é a varinha da família de volta. Minha nossa. Tinha esquecido daquela varinha. Garanto que não estou com ela. Tenho quase certeza que deixei cair quando fui decapitado na caverna. Ai, que tolice ter seguido aquele mapa. Que mapa? Uma coisa ridícula. Encontrei em meio a umas páginas velhas que o Pirraça sorrupiou. Queria impressionar uma garota. Mas essa aí já é uma outra história. Então, você roubou uma varinha e seguiu o mapa atrás de umas páginas que pegou do Pirraça. E o mapa te levou pra morte? É estranho como tudo soa absurdo. Mas sim. Por que se importa com uma varinha velha? Eu não me importo. Mas o Olivara sim. Eu só quero as páginas. Será que estão com a varinha na caverna? Certamente. Aqui vai uma ideia. Por que não me encontra perto da Floresta Proibida? Terei prazer em te mostrar onde encontrá-las. Acho que dá pra adivinhar como você morreu. Mas quem fez isso? Eu estava andando distraído quando de repente senti uma brisa fresca. Logo depois tive a sensação de perder a cabeça. É tudo que eu me lembro. Por isso, se entrar na caverna, fique alerta. Não sei dizer exatamente para quê, mas você parece perspicaz. E cuidado com uma brisa fresca. Por que roubou a varinha da família do Sr. Olivaras? A família sempre falava de como ela era especial. Então eu peguei. Quem poderia resistir? Infelizmente, ser especial não bastou pra salvar minha vida. Eu pretendia devolver quando descobri que ela só era especial por ter valor sentimental. Mas como pode ver, eu nunca tive essa chance. Como você conseguiu roubar do Pirraça, um poltergeist? Eu não roubei as páginas daquele fantasma. Apenas as encontrei em meio a toda aquela destruição. Ele tem uma inclinação para destruir coisas. Livros, garrafas, armaduras. O que provavelmente causará o maior caos. Aposto que ele nem percebeu que sumiram. Se esse for o único jeito de conseguir as páginas, então encontro você lá. Se você não se importar em ver... Bom, meu esqueleto decapitado. A varinha e as páginas serão todas suas. Tinta à righte de happy. E aí O que for o único jeito de conseguir as páginas? Obrigado.